Olá, eu sou a Aline e eu vou te mostrar de pertinho tudo sobre o painel Texas. Tudo nele inspira beleza e funcionalidade. Acha que eu estou exagerando, não é? Mas olha só! O painel Texas tem luminárias de LED que valorizam muito sua decoração e ainda você pode aproveitar o espaço superior para colocar todos os objetos que não podem faltar. O Passafios ajuda na organização da fiação e ele ainda suporta uma TV de até 65 polegadas. É muita funcionalidade para um painel tão lindo, não é, gente? E não acabou! A instalação do painel Texas é feita através de réguas e por partes, o que torna a montagem muito mais rápida e prática. Você ainda pode compor o seu ambiente com o nicho ou com o rack. Fica lindo de qualquer forma! Agora olha só esse acabamento, idêntico à madeira. Um segredinho! Ele é único no Brasil. Exclusividade que só a maior indústria de imóveis para a sala poderia te oferecer. Conjunto Texas da Aline é Brasil. Beleza e versatilidade como você nunca viu! Abertura do painel Texas da Aline é Brasil.